Olá, pessoal! Mais uma inspiração para o canal e no vídeo de hoje eu trago esse modelinho aqui, que é o lacinho folha. E vou mostrar todo o processo como eu fiz para ele ficar assim maior usando as fitas, né? As fitas aqui trabalhadas da Sandin. Ó, ficou assim lindo com esses detalhes aqui. E essa fita aqui, ela está muito linda mesmo, olha só. Que perfeição, tá? Essa fita. Aí, fiz essa outra estampa aqui usando preto, ó, tá vendo? E vou usar essa aqui usando esse tonzinho de rosa, que é para vocês verem bem direitinho os detalhes de cada coisa que eu vou fazer aqui. Porque se eu fosse usar o preto, aí vocês não iriam ver bem. Então, eu decidi colocar esse tonzinho de rosa bem clarinho, né? Queria muito que tivesse o saco aqui de dentro, mas não encontrei. E resolvi usar essa aqui. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês venham gostar. Gostando, deixa aquele like. E vamos lá para o passo a passo. Bom, gente, para fazer esse modelinho, eu trouxe aqui o biotipado de guerra dupla, 6 cm, eu vou usar. E trouxe aqui nessas cores de fita, que é para vocês verem melhor, tá, gente? Porque eu acho que o preto, ele, às vezes, não dá para ver bem como que a gente está fazendo, né? E aqui a fitinha número 9, tá? Eu vou usar essa estampa e vamos lá. Ó, eu vou pegar aqui, ó, fita. Essa fita aqui é a de número 2, a de 10 mm. Então, aqui eu vou precisar de um pedaço com 22 cm, tá? 22 para o lacinho, tá? E um pedaço de 18, tá? Pronto. Aí, o outro pedaço, esse aqui, que é o de 20, vai ser para a pontinha. Ó, 20 cm. Então, isso aqui eu vou reservar aqui e vou começar por esse aqui, que é o de 22 e o de 18, tá? Começo aqui marcando o meio. Ó. Aí, aqui também. E vamos aqui fazer lacinho. Coloca a cola aqui, ó, no meio. E traz uma pontinha aqui, uma contra a outra aqui, bem no meio, tá? Porque a cola eu coloquei bem onde a gente fez a marcação, no meio. Aí, ó, fica aqui certinha no meio. Aguarda aqui a cola esfriar. Pronto, gente. Tá coladinho. Eu tirei aquele excesso que tava, um pouquinho a mais, né? Aí, eu fiz a limpeza. Passo nesse aqui também, ó. Então, espalhadinho assim. E fica aqui de encontro, bem na marcação. Pronto. Depois disso, eu passo cola aqui novamente. E colo um menor no maior. Ó. As cola assim. Aí, vem, ó, marcação com marcação. Dessa forma. E tá aqui, formou o lacinho. Aquele pedaço de 20 cm, que é a pontinha, ó. Tá vendo? Eu venho aqui, dobro no meio. E faço a marcação aqui também. Pronto. E cola aqui, diretamente aqui. É só passar uma colinha aqui, ó. Bem na marcação aqui do meio, com essa marcação. Pronto. Aí, depois aqui, sim, e no lado menor do lacinho, tá? Ó. Eu colo a pontinha na parte menor do lacinho. Pronto. Depois de feito essa parte. Aí, aqui, você quem decide como você quer as pontinhas. Eu quero as pontinhas... Como bandeirinha, tá? Ó. É só dobrar. Deixa eu ver aqui. Assim. Ó. Dobra aqui. Ó. A abertura tá pra cá, eu corto assim, ó. Para cima. E aqui, da mesma forma. Se a bandeirinha ter pulado lá, você corta no sentido contrário, ó. Ou pro sentido contrário, não. Assim, para baixo. Tá? Não é para cima. Só se ela tá virada para mim, que seria para cima. Como tava virado pra lá, é para baixo. Aqui é só, sei lá. E sei lá. Pronto. Essa parte aqui já está ok. Espero que dê para ver, porque também é um tonzinho de rosa bem clarinho. Que era pra combinar com esse tonzinho que tem aqui, tá? Pronto. Reservo. E vamos para essa parte. Aqui, gente, eu vou marcar bem na pontinha. Como é só a pontinha, eu não vou usar... A chapinha, tá? Eu vou só marcar assim, ó. Ó. O meio. E viro o outro lado e marco também o meio. O meio bem aqui, ó. Pronto. Feito isso. Vou sobrepor um em cima da outra até a marcação do meio. Essa marcação que a gente acabou de fazer. E aqui a gente vai selar tudo junto. Até elas ficarem tudo grudadinhas. É importante que fique. Se você não conseguir ir selando, você cola, tá? Aí, você usa uma cola de silicone fria. Uma pega mil, tá? Vou só virar assim pra ficar melhor aqui. Aí, sela aqui o outro lado, que já tá, ó. Tá? No ponto certo. Pronto. Tá tudo seladinho. Agora, eu venho, ó. Do jeito que tá aqui, faço aqui... Uma marcação no meio da fita. Pronto. Feita essa marcação. Agora, vamos montar... O lacinho. A marcação do meio tá bem aqui. Então, ó. Mais ou menos na metade... Da marcação para cima. Eu dobro assim, ó. Para o meu lado. Tá vendo, ó? E depois, dobro aqui, vindo por cima. Aí, você passa um pouquinho da marcação, tá? Depois, você organiza aqui, ó. Girando aqui essas partes, tá? Não precisa se preocupar. Pronto. Aí, aqui eu vou prender. Puxar aqui pra ficar tudo igualzinho. Pronto. Pronto. Aí, aqui da mesma forma, ó. Para o mesmo lado. Assim. E... Dez pra cá, por cima. Pronto. Aí, agora aqui é a hora de organizar. Ver se tá passando. A juja da mesma forma, ó. Que é o laço folha. Mas, pra ele ficar maior... Né? Ficar bem bonito. Aí, eu fiz assim. Colando a fita aqui dupla... Pra ficar mais bonita ainda, tá? Pra ficar grande. Pronto, gente. Aí, ó. Eu viro, porque eu vou usar esse lado. Essa parte aqui que tá abertinha, eu deixo assim, para baixo. E a parte tá fechadinha para cima, ó. Você vai ver que aqui tá fechadinho e tá aberto aqui. Então, fica assim, para baixo, tá? Aí, aqui no alinhavo, a gente vai dar seis pontinhos. Ó, solta aqui. Vou seguir na mesma marcação que ficou aqui, que a gente fez no meio. Talvez não dê para vocês verem. Mas, tem a marcação aqui, tá? Então, eu começo aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Ó, vejo aqui, gostei de meus gominhos. Se eu não gostar, eu volto, tá, gente? Ó, dois, três, quatro, cinco, seis. Se eu tinha achado um maior do que o outro. Então, eu voltei para organizar. Deixa eu ver aqui essa parte. Vou ter que faltar do mesmo jeito, porque não prestei atenção, ó. Onde ficou o pontinho aqui, ó. Ficou assim, ó. Então, tudo isso aqui, gente, é muito importante. É, eu resolvi mostrar aqui para vocês verem que tudo isso é importante. Na hora que a gente solta o biquinho de pato, a gente tem que estar atento em prender todas as partes, tá? Ó, soltei. Vou puxar aqui a linha, tá? Porque se eu for finalizar do jeito que tá aí, não vai ficar legal o laço. E a gente quer um laço bonito, né? Então, ó, voltei e vou só organizar aqui, ó. Arrumar tudo. Verificar se tá passando tudo certinho aqui. Prender. E aqui também. Então, é... Deixei aqui para vocês verem que a gente também, que já é veterana... Se não prestar atenção, o lacinho pode sair torto, pode sair as coisas do lugar, entendeu? Pronto. Organizei tudo de novo, ó. Vamos lá. Vou soltar, agora tem que ter atenção em segurar todas as partes. E vamos lá. Um, dois, três, soltei. Quatro. Vem aqui, ó. Tudo certinho, tá vendo, ó? Aí, cinco e seis. Vem aqui, pronto. Agora, se ficar tudo certo... Aí, eu venho aqui, puxo... Essa partezinha aqui, se você quiser cortar um pouco mais, ó... Tá? Para não aparecer na hora do acabamento, dá para fazer isso também, ó. Você vem e corta um pouco aqui, vai ficar tudo escondido, mano. Lembra sempre de selar. E vamos lá, finalizar, né, gente? Pronto, ó. Segura bem e volta aqui, ó. Tá? Voltei aqui. Presta atenção, você vai colar a fitinha, que tem que ser na partezinha aberta, tá? Bota a linha aqui para trás, ó. E vamos lá colar as pontinhas para baixo, tá? Ó, coloquei uma gotinha de cola para ajudar aqui. E vem aqui e cola aqui, ó. Aguarda aqui, esfriar um pouco. Ó, e eu já trouxe a linha aqui para trás, eu só dou continuidade. Dou algumas voltinhas aqui, ó. Para finalizar. Pronto, aí finalizo bem aqui, eu vou dar outra. Pronto, aí finalizo bem aqui, ó. Já estamos quase terminando, tá? Eu achei ela muito linda com a fita preta. Por ela ter esses detalhes pretos, né? Ficou muito lindo. Mas aí, eu pensei, se eu for fazer outro com preto, talvez as meninas não vão ver os detalhezinhos. Apesar de ser fácil essa parte, né? Mas aí, e vai, testa já outra cor, né? Pronto, aí agora eu vou aplicar o biquinho de papo. Pronto, gente, o biquinho de papo já tá sequinho. Agora, vamos para o acabamento aqui no meio. Tá? Essa fita aqui de setinho que eu tô usando no número 2, também é da Sandin, tá? Como eu tava usando essa mesma aqui, ela é tipo um setinho. É, nessas eu resolvi usar nessa, aí foi o rosa que chegou mais próximo do... Da... Esse aqui da estampa. Tá? Aí, vamos lá. Aqui a gente vai dar duas voltinhas. Ó. Centraliza bem aqui. Vamos lá. Ó. Ó. Aqui, ó. 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 Vou arrumando, tá, ó. Passa aqui, arruma. Tem que tá bem certinho um em cima do outro. Tem que tá uma barulheira aqui. É os vizinhos, tá, gente? Então, desconsidera aí qualquer barulho aí de fundo. Deixa eu ver aqui. Tem que ver se tá tudo certinho pra não ficar um lado maior do que o outro. Porque, às vezes, até no acabamento, o lacinho fica um maior do que o outro, tá? Então, muitas vezes é no acabamento. Então, tem que ter muita atenção mesmo. Ó. Deixa eu voltar aqui. Arrumar isso. Pronto. Agora sim. Vai em cima do outro certinho. Aí, corta bem aqui, ó. E finaliza essa parte. Olha só. Pronto, gente. Voltei aqui. Eu tive que pausar um pouquinho, porque tava demais o barulho. Tavam gritando muito. Tá? Mas, ó. Ficou assim o resultado, ó. Olha que coisa mais linda que fica, gente. Aqui, uma opção para adulto. Ele fica, ó. Um tamanho de quase 12 centímetros, tá? Então, para um adulto tá perfeito esse tamanho. E para uma jovenzinha, né? Um adolescente também. Esse tamanho aqui ficou muito lindo. Então, gente. Olha só. Tenho que terminar aqui rapidinho, né? Porque vai ter mais barulho ainda. Ficou assim o resultado. Tá? Do nosso modelinho aqui, folha. Com essas pontinhas, ó. Ele com o preto. Que coisa mais linda, né? Já dá muito certo aqui, ó. Né? Com os detalhes que tem aqui preto. E com essa outra estampa aqui, ó. Ficou assim. Todos muito lindos, maravilhosos. Então, espero que vocês tenham gostado de mais essa dica aqui do canal. Se gostou, deixa like. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal.